E te rogamos que tu deis discernimento, conhecimento, intuição para que eles consigam o humanamente impossível resgatem o máximo possível de corpos para que essas famílias consigam tentar finalizar finalizar, começar a finalizar essa dor eu peço que tu derrames espírito de consolação nesses vales da sombra, da lama e da morte que tu derrames o espírito de consolação sobre cada família sobre todos os enlutados, os angustiados sobre todos os que jazem nessa situação de sombra, de angústia por favor, derrama o Espírito Santo só o teu Espírito pode trazer essa consolação que excede a todo entendimento por favor, realiza isso nós cremos na visitação poderosa do teu Espírito no coração humano para além de todo entendimento é o que nós rogamos que aconteça agora em nome de Jesus fortalece esses moços sim Senhor, por favor trabalhando, se entregando, se enterrando nessa busca abençoa-os nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus Amém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Mãe nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos vendedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois seu é o reino, o poder e a glória Para sempre, amém Deus os abençoe Tinha fazenda de gado O Acar, o Acar, o Acar O Acar, o Acar O Acar O Acar O Acar O meu amigo me ligou, eu disse que ele andava na rua, o amigo que veio, e aonde ele parava, se ele puxasse algum assunto, as pessoas já pulavam. O pessoal do comércio parece que não queria vender, então estava lá, na rua todo mundo olhando aqui pra cima, meia com barra, pra dizer todo mundo. Se eu fui comprar um sorinho, a moça não sabia vender pra mim, parada, né? É, do outro lado parece que tem potência, né? É, então vamos dar uma... Na verdade, hoje, às quatro horas, a gente tem a nossa reunião lá no centro. Sim, querido. É, eu peguei aqui, que vem. Tá, eu peguei aqui, que vem aqui, né? É, é, eu peguei aqui, que tem a minha porta, né? É, eu peguei aqui, é, eu peguei aqui, é, eu peguei aqui, é, eu peguei aqui, é, eu peguei aqui. Amém. Amém.